Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito, na realidade é só o carrapato, né? E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, fico muito, muito feliz. Eita, o cachorro latiu aqui. É que na realidade aqui perto tem cachorro, então é óbvio que vocês vão ouvir o latido de cachorro. E é o melhor amigo do homem. E da mulher também. Saudade da Amora. Amora, saúde! Tá bom. Pessoal, é o seguinte. Nós montamos algumas armadilhas aqui na selva e essas armadilhas ficaram armadas com cheiro. Será que elas coletaram alguma coisa? Não sei. Na realidade, eu já fiz a abertura disso, então... Eu não sei, tô meio perdido, mas enfim. Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, vocês vão precisar de uma garrafa e de um adulto. Claro, porque você vai precisar de uma faca ou uma tesoura. Você vai cortar a garrafa assim, ó. Você vai fazer, tá vendo? Um cone, dois cones. Então você precisa de três garrafas como essa, pra fazer uma armadilha dessa. Você vai cortar aqui, essa outra parte você vai descartar. Você vai tirar a tampa. E essa parte aqui, ó, você vai colocar na lateral da outra garrafa. Como eu fiz aqui. Tá vendo? Tem uma, duas, a terceira garrafa. Aqui eu coloquei esparadrapo, porque é como se fosse um trem de pouso. Vocês vão entender o porquê. Aqui no fundo tem algodão. Isso aqui é algodão. E aqui, nós temos alguns produtos um pouco complicados de comprar. Isso aqui é produto odontológico. Mas pode ser vanilina, que você compra no supermercado. Aqueles corantes pra bolo. Tá vendo aqui, ó. Aroma artificial de baunilha. Então pode ser isso daqui. Eu comprei esse, que é o eucaliptol e eugenol. Não pode ficar cheirando isso, porque é muito tóxico. Mas é aquele cheirinho de dentista. Quando você vai lá, é isso daqui. E é caro também, tá bom? É bem caro. O vidrinho desse daqui é caro. Esse daqui é, sei lá, baratinho. Não vou dizer o valor, mas enfim. E agora eu vou pingar esses produtos. E colocar dentro da minha armadilha. E montar ela e amanhã vocês vão ver o que vai ter dentro dela. E aí E aí . 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 É isso ai, vamos montá-la? . Vamos montar aquele espé de goiaba. Montei perto da armadilha Shannon e agora, amanhã os bichinhos vão ser atraídos pelo odor. Não tem como entrar. Agora à noite eu vou lá buscar a armadilha pra ver se ela capturou alguma coisa e a gente vai examiná-la na lupa. Será que pegou? Não sei. Vamos ver? Pronto comigo. Ha! Chegamos. Super rápido. E aí? Falei que era rápido? Será que coletamos algo? Pô! Será que coletamos algo? Não sei. Vamos ver. Ha! Cheguei, hein? Será que conseguimos coletar alguma coisa? Não sei. Eita! Coletamos sim! Aqui tem uma. Uma, duas, três, quatro. No total são quatro. Que legal. Vamos ver. E aí? Será que conseguimos? Ha! Vamos lá, né? Placa de Petri. Pinça entomológica. Uma. Essas são abelhas de um grupo chamado Euglosine. Elas são iminóptras, o mesmo grupo das formigas. E das abelhas africanas. Vespa, mamangava. Tudo o mesmo grupo. E minóptil. Então essas aqui, ó. Três garrafas pets. Coloquei aqui dentro vanilina, eugenol, eucaliptol. E deixei montado lá na selva. E olha o resultado. Tcharam! O que nós temos aqui? Essas são mamangavas. Mamangavas. Acho que é melhor mostrar na lupa ali, né? Deixa eu ver. Essas são mamangavas. Nome popular. Elas são polinizadoras principalmente do maracujá. Ou outras plantas aqui na floresta, né? Então, mamangavas e minóptras. E aqui na tribo Euglosine. Também são polinizadoras. Se você encontra essas mamangavas, essas vespas. Não é vespas não, né? Mamangava, melhor. Isso aqui, ó. Significa que o ambiente aqui está bem preservado. Isso é legal. Olha que linda. Verde metalizado. Olha isso. Olha que linda. Verde metalizado. Olha isso. Elas são as mamães. Olha isso. Electrar a salva. Eu vou dar pra você. Ele vai para nós. Eu preciso dar para você. Um todo isso. Então, vamos lá. Porto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas aventuras aqui pela selva. Não esqueça de curtir, compartilhar, mostrar os nossos vídeos para as crianças. Muito obrigado mesmo de coração e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.